O que é isso? O que é isso? Olha o passo todo! Alguém passou pela gente! Acho que ele sentiu alguma coisa. O outro é que eu faço. Sai indo! Ah! Caralho! Peguei ela! Ah, porra! Foi pra cama! Ali! Ela correu pra grama! Merda, pra onde ela foi? Tira ela da toca! Aonde ela foi? Ela tem que estar por aqui Ela sumiu Vamo caçar ela Cadê ela, porra? Acha ela, vai Como ela escapou? Ela não pode ter ido longe Pra onde ela foi? Acha ela, louco Ela sumiu Acha ela e acaba com isso Eita, pra onde ela foi? Não, deixa ela escapar Ela sumiu Vamo achar ela Como ela escapou Vamo achar ela, bora Cadê ela, porra? Ela não pode ter ido longe Ela não tá aqui Vamo caçar ela Vamo caçar ela Vamo caçar ela Vamo caçar ela Corre, corre Ela caiu fora Não deixa ela escapar Caralho Ah 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 Ahhhh! Lúcia, me enganou! Vai indo! Cara, você acabou ali! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.